O minutinho que a gente está colocando. Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Se você estiver assistindo a essa aula gravada, a gente está aqui na nossa aula aberta para o concurso de Maricá. Eu e a professora Ana Flávia. Olha, a gente vai começar a explicar uma coisa para vocês aqui. A professora Ana Flávia, ela é professora de saúde pública do Aprova S nos conteúdos de legislação do SUS. Mas a Ana também tem um preparatório e ela vai focar, né, Ana, em Maricá com os conteúdos também, e principalmente para os outros cargos aí da saúde. Nós estamos com o curso completo para o serviço social. A Ana é nossa professora de saúde pública e a Ana tem o curso dela dos outros cargos da área da saúde. Eu vou deixar ela explicar rapidinho aí para vocês para a gente já começar a nossa aula. Oi, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês, né, junto aí com a Amanda nesse curso, que também é referência, né, na área aí do serviço social. E, como a Amanda falou, estamos juntas aí desde que ela começou com o preparatório dela, né, aprovando aí milhares de alunos também na área do serviço social. E eu colaboro aí com a parte da saúde, tá? Então, e o meu curso, ele é mais específico para enfermagem. Então, se tiver alguém aqui, né, que for da área da enfermagem, quiser fazer também o curso de enfermagem, depois é só entrar em contato comigo, tá? Pode me seguir aí no Instagram, é arrobaanaflaveprof. Pra quem quiser seguir, quem quiser acompanhar os cursos da área da saúde, estamos juntos. Beleza? Beleza, então. Ana, eu tirei a minha apresentação, porque eu estava só com a tela aí, você pode colocar a sua. Beleza, você fala do... Espera aí, deixa eu abrir aqui primeiro, Amanda. E você me mandou. Amanda é assim, ela faz as minhas aulas, aí eu chego aqui e falo, peraí, deixa eu ver o que a Amanda colocou aqui para eu dar. Estou abrindo agora, o que é que tem? O povo sabe que é assim mesmo, funciona. É isso aqui, Amanda? É isso aí. Então, é... Não, pode continuar, aí eu começo a aula. Não, já, pode começar, já está na hora da aula. Ah, já está na hora da aula? Sim. Achei que a gente ia ficar batendo papo, fazendo regrupos, roda de conversa, não é não? Não, já começa. É muito melhor que aula, não é, gente? Roda de conversa? Tem que desabafar? Tem piscólogo, tem alguns piscólogos aqui, sim, viu, Amanda? Não é eu. Ah, a Ana, eu sou a piscóloga. Serve eu. É... Ô, Ana, conta para nós um pouco desse edital aí, como que está e como que a gente vai trabalhar com as aulas gravadas, seremos aulas, né, aulas ao vivo para a resolução de questões, né? É, vamos ver um pouquinho do conteúdo, o conteúdo, vai ser o conteúdo completo, né, Amanda, o curso vai ter o conteúdo completo, então vamos trabalhar aí com todos esses assuntos, esse conteúdo aí vai ser cobrado. Gente, deixa eu só, desculpa, deixa eu só tirar aqui meu... Esqueci de fechar o WhatsApp, tem base. Pronto. Deixa eu... Deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou falar aqui um pouquinho do conteúdo, aí se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, que vai ser... Nós vamos ministrar aí no curso, tá? E hoje nós vamos estudar um pouquinho do conteúdo que está aí nesse edital de vocês. Espera aí, que eu estou tentando dar mais... Ah, pronto. Então, o conteúdo realmente, ele é muito grande, né? Mas também são dez questões. É grande, mas nós vamos conseguir ver tranquilamente, tá? Eu acho que a gente pode ir até para a referência bibliográfica, né? Melhor do que o conteúdo. Deixa eu ver aqui. As referências são só essas aqui, Ana? Sim, sim, mas é porque tem aí esse link que tem todas as referências... Ana e Amanda, estou ficando doida. É, é porque tem o link, né, Ana? Que tem todas as referências que estão lá em cima, né? Ah, tá. Eles deram o conteúdo e algumas referências, né? Então, nós vamos ver a legislação básica da saúde, né? Não sei como que está aí o estudo de vocês, se é a primeira vez, se não é. Mas seja a primeira vez que você vai estar para concurso, seja se você já vem estudando para concurso há algum tempo. Você vai aprender da mesma forma, tá? Mesmo quem já sabe alguma coisa, a gente sempre tem o que aprender, né? Assim, então, nós vamos estudar as legislações básicas do SUS, que é a Constituição Federal, né? Os artigos 196 ao 200, que é a nossa lei maior. Nós vamos estudar as leis orgânicas da saúde, que é a 8080, a 8142. Essas legislações, você já tem aí, a Amanda já deve ter disponibilizado, né? Para quem comprou o curso, é o curso gravado, muito bem gravado, que eu falo, as aulas são tudo artigo por artigo, e eu vou mostrando como que isso é cobrado na hora da prova através de exercícios, tá? Igual eu vou fazer hoje com vocês. E hoje nós vamos fazer o exercício da banca, né? Que é essa aqui, ó, não sei falar o nome dela, não. Como é que chama isso? Poseac? Isso mesmo, falou certinho. Poseac, né? A gente vai fazer o exercício dessa banca, que eu vou mostrar para vocês como que a banca cobra na hora da prova, tá? Então, assim, aí aqui está falando do decreto também, que faz parte também da legislação básica, o decreto 7508, ele regulamenta a lei 8080, então, ele também, vocês têm a aula gravado, artigo por artigo, mostrando como que é cobrado em prova. Temos aí também a parte dessa legislação complementar, que eu vou definir com a Amanda se a gente vai fazer ela ao vivo, se eu vou gravar para vocês. Sei que vai ter uma parte ao vivo, uma parte gravada, né, Amanda? E até mesmo alguns encontros nessas partes ao vivo, para a gente fazer exercício e tirar dúvidas, né, em relação até ao conteúdo gravado. Então, e além dessa parte da legislação básica, eles estão cobrando muito financiamento do SUS, né, que é uma parte bem difícil, mas difícil para quem não estuda, né? Se você assistir às aulas, fazer os exercícios, a chance de você fechar a legislação do SUS é muito grande, né? E o nosso objetivo é esse, porque eu falo que hoje não é a legislação do SUS que vai fazer diferença na sua prova, porque o pessoal fecha mesmo, tá? Então, você tem que fechar, a gente estuda para ser 100%, tá bom? E a parte do financiamento, tem aí a lei complementar 141, que regulamenta a emenda constitucional número 29, que é essa aqui, e o decreto também, que fala do CIOPES, que é o Sistema de Informação do Orçamento Público para a Saúde, que é esse decreto aqui, e a parte da Constituição Federal que fala aí sobre o financiamento, tá? Então, na verdade, é esse decreto aqui que fala sobre o financiamento, tá? Falando da Política Nacional de Atenção Básica também, que é uma portaria gigantesca, tá? E essa portaria, tem aula já dela toda gravada, artigo por artigo, muitos exercícios dentro da gravação, tá? Para vocês entenderem como que cai na prova. E essa parte da portaria de consolidação também, número 6, que é uma parte do financiamento, e a resolução 453, que complementa aí a parte da lei 8142, que fala sobre a participação da comunidade no SUS, tá bom? Então, nós vamos ver todo o conteúdo do edital, artigo por artigo, de cada legislação, com o objetivo de você ser 100% aí na hora da prova, tá? Então, se vocês me perguntarem, prof, qual que é o segredo para passar em concurso? Ó, meu sonho, né? Qual que é o segredo para passar em concurso? Na verdade, o segredo é você estudar, né? Assim, você estuda, claro que todo estudo tem que ter um método, né? Tem um método para você estudar, manda disponibilizar aí para vocês, cronograma, metodologia, tudo que você precisa, né? Então, todo o apoio você vai ter no curso. Então, você também tem que fazer a sua parte, né? Que é ter dedicação, né? Tem que ter dedicação, tem que ter compromisso e investimento, né? Você seguir nesse espaço aí, esses passos, fazendo aí sua parte, a chance de você ser aprovada é muito grande. Então, conte conosco aí nesse processo. Combinado? Ana, deixa eu só falar que essas aulas que você disse aí, elas todas já estão na plataforma, tá? E nós estamos já finalizando os cadernos de questões específicos, COSEAC, desses conteúdos também. Lê 8080, 8142, já vai na plataforma amanhã. Várias questões, todas separadinhas também, da COSEAC, caderno por caderno. Olha só, você já viu isso? Tudo chique, é mesmo, muito bom, né? Tudo pronto já. E por assunto, né? Eu vi aí que o material que você me mandou é material por assunto mesmo, é cada conteúdo aí com as questões da COSEAC. E muita gente aí já falando, ó, já estou assistindo suas aulas na plataforma e são ótimas, né? A Andréia falando, olha que legal, né? Então, a Andréia já está aprendendo o SUS, aí através do Aprova S. Tem gente perguntando se serve para médio também. Na verdade, eu não cheguei a olhar o conteúdo de nível médio. A Amanda provavelmente também não olhou, né, Amanda? Eu posso olhar para vocês, depois vocês me procuram, então até mesmo vocês podem olhar isso, né? Mas normalmente a legislação básica do SUS, ela cai para qualquer nível, né? Que é a Constituição, muda uma coisa ou outra. Então, depois você pode comparar, né, esse slide aí com... Aí, ó, a Amanda falou, colocou um post no Instagram explicando sobre isso. Não, não, Andréia, eu estou falando que eu coloquei um post sobre essa questão de ser CLT. Outra coisa também. Entendi, entendi. Então, nível médio, gente, normalmente é a mesma coisa, tá? Então, vocês dão uma olhada lá, mas a aula de hoje, normalmente, que é a legislação básica, que nós vamos ver aqui, cai em qualquer curso para a área da saúde, seja nível médio, seja nível superior, tá bom? Então, eu não vou falar que é o mesmo, porque eu não olhei realmente. Mas, igual eu falei, não tem como vocês fazerem uma prova de legislação do SUS e não cair a legislação básica, seja nível médio ou superior, tá bom? Mais alguma dúvida? Maria está perguntando se tem para psicólogo ou somente para assistente social. O específico, eu acho que é só assistente social, né, Amanda? Sim, específico só assistente social. Então, tá bom, gente. Podemos começar a aula, Amanda? Claro, podemos sim. E nós vamos até que horas? Uma hora, Ana. Uma hora, a gente pode ir até 8h45, por aí. 40 minutos de questões, você que sabe. Tá, então, eu vou até umas 8h20, no máximo, porque 8h30 eu tenho que dar aula. Isso, é, porque tinha... Exatamente. Então, bora lá, gente. Eu vou... Como eu vou abrir a tela aqui, então, pode ser que se vocês perguntarem no chat, eu não veja. Você vai ficar aí, Amanda, olhando o chat, ou eles vão perguntar por microfone? Eu estou aqui vendo o chat, mas a gente podia deixar as dúvidas um pouquinho para o final. Eles podem colocar aqui, depois você volta e lê todas. É melhor assim, né? Tá bom, pode ser, então. Então, bora lá. Como que é isso, Jesus? Já aparece a resposta? É porque tem duas telas, Ana. Uma da pergunta e a outra da resposta. A da pergunta é a segunda. Ah, não, deve ser só essa aqui mesmo, que foi trocada. Tá aparecendo aí a tela grande? Tá assim, tá? Então, vamos lá. Uma questão fresquinha aí para vocês, ó, de 2023. Pô, Zé, vamos conhecer um pouquinho da banca, né? Vamos ver se essa banca... Como são os níveis das questões, né? Se é difícil, se é fácil. Vocês que vão me falar, hein? Então, vamos lá. Tendo em vista a legislação vigente, assinale a opção correta. Qual será a legislação vigente que eles estão pedindo, hein? Sobre o SUS. Então, vamos ver. A lei 8142 de 90 dispõe apenas sobre os conselhos de saúde apontando para o controle governamental sobre a responsabilidade da União. Aqui está falso. Olha só. Então, a partir dessa questão, já deu para perceber que essa banca, ela quer saber se você sabe o número da lei e o que que trata a lei. Então, a gente já tem que começar a ficar esperto, né? Já temos que começar a... Quando a gente está estudando mesmo, né? Eu estou estudando o quê? Qual legislação e o que que trata essa legislação? Então, por que que essa primeira questão aqui, ela está falsa? Sabe por que que ela está falsa? Porque o SUS, ele foi instituído em 1988 pela Constituição Federal. Dois anos após, vieram as leis orgânicas da saúde. Uma é a lei 8080 de 1990 e outra é a lei 8142 de 90. Por que que tem duas legislações, prof? Sabe por quê? Porque em 1990, quem estava no governo, na presidência do Brasil, eu não lembro muito bem não, quando era nascida ainda não, mas eu acho que era o Fernando Collor de Mello, em 1990, quem lembra? Só que nessa época, ele aprovou a lei 8080. E aí, na hora de provar a lei 8080, ele vetou alguns artigos que tratavam do assunto financiamento e do assunto participação da comunidade. Só que não tinha como o SUS funcionar sem uma legislação que tratasse de financiamento e de participação da comunidade. Então, ele foi obrigado, entre aspas, a aprovar uma legislação que tratasse só dos assuntos que ele vetou na 8080. Então, ele foi obrigado a aprovar lá em 28 de dezembro de 1990, a lei 81-42 de 90. Então, essa lei aqui, ela trata só de participação da comunidade e de financiamento no SUS. Por isso que essa aqui está falsa, porque está falando que essa lei dispõe apenas sobre conselho de saúde. Não, não é só apenas sobre conselhos. Ela dispõe sobre conselhos? Dispõe. Por quê? A forma que a comunidade participa das tomadas de decisões do SUS é através dos conselhos e conferências. Então, assim, primeiro, né, gente, essas palavras apenas, exclusivamente, somente, a gente tem que ficar atento, porque a chance deles colocarem isso para a questão ficar falsa é muito grande. Então, a 81-42 de 90, ela trata sobre a participação da comunidade no SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Beleza? Então, essa está falsa. Vamos ver a B. A lei 10.424 de 2002 dispõe sobre a política nacional da criança e do adolescente, cria o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Essa aqui do Estatuto, eu acho que vocês sabem mais que eu, né? Que essa lei aqui, ela cria o Estatuto da Criança e do Adolescente? Você pode até não saber de que trata essa lei aqui, ó. A 10.424 de 2002. Agora, que ela cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, você sabe que não cria não, né? O que você acha? Cria ou não? Responde aí no chat para mim, que eu vou... só mostrar o material aqui para vocês. Vou caçar ele aqui. Cria não, né, Cátia? Então, você pode até não saber, não saber o que trata a 10.424, mas você tem certeza que ela não queria Estatuto. Então, está valendo da mesma forma. O que é importante é você acertar, né? Agora, a estratégia que você vai utilizar para acertar também não está importando, não. Eu quero que você acerte. Não é assim? Então, deixa eu colocar aqui um slide para você. Pronto. Então, a lei... Está aparecendo um quadrinho aí? Está sim, Ana. Então, a lei... Olha só, a lei 10.424 que eles estão pedindo aí, ó. A lei 10.424 de 2002, ela altera a lei 8080 e trata sobre o subsistema de atendimento e internação domiciliar. Então, a COSEAC está mostrando para a gente que você vai ter que saber também o que trata essas legislações aqui, ó. Que são as leis que alteram a lei 8080 a partir do artigo 19, tá? E isso você tem tudo explicadinho lá no seu material e lá nas videoaulas, tá? Que a Amanda está disponibilizando aí para vocês no curso. Combinado? Então, aqui é para mostrar para vocês por que a 10.424 está falsa a questão, né? Porque ela trata sobre o subsistema de atendimento e internação domiciliar. Então, eu vou voltar lá. Pronto. Então, vamos fazer a letra C agora. A lei 8080 de 90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no âmbito da atenção primária em saúde. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Está falsa também. Por quê? Porque a 8080, ela dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. A organização e o funcionamento, aí é que está falsa quando fala funcionamento da atenção primária, porque ela fala da organização e o funcionamento do SUS e não da atenção primária. Então, todas as ações e os serviços de saúde que existem no SUS têm que ser organizado de acordo com a lei 8080 de 90. A atenção primária, a última portaria da atenção primária foi a portaria 2436 de 2017. Todas as portarias do SUS foram consolidadas. E aí, essa portaria da atenção básica, ela está dentro da portaria de consolidação número 2, do SUS de 2017. Então, não é a lei 8080 que fala disso. É a portaria de consolidação número 2. tem até aí, né, Amanda, na referência bibliográfica uma portaria de consolidação. Qual que eles pediram mesmo? A 6? Espera aí que eu vou olhar aqui para vocês. Acho que é a 6, só a 5. Então, essa aqui não é a atenção primária, é a 8080, viu, gente? 8080 fala sobre as normas de organização e funcionamento do SUS. E a D? A D fala assim, ó, só pode ser essa a resposta, que não tem outro A, se pediu a verdadeira, A é verdadeira, é falsa, B é falsa, A C é falsa, então nós vamos marcar D, mas mesmo assim a gente vai ler, né? Porque vai que nós confundimos A, B e A, C e colocamos que é falsa e é verdadeira. É assim que resolve a questão de prova, né? Porque além da gente saber estudar a teoria, a gente também tem que saber resolver questões de prova. E a gente tem que lembrar também que questão de concurso é muito diferente da prática, do que a gente vê na prática, né, assim? Então a gente tem que ter cuidado, principalmente quem trabalha no SUS. Às vezes, aí eu trabalho no SUS e eu acho que eu sei legislação do SUS, né? Infelizmente, a prática é diferente da teoria. E é diferente também de você estudar para a faculdade, né, assim? Quando você estuda para a faculdade. Então, por isso que existem esses cursos preparatórios, né? Para te levar, conduzir melhor, até para te ensinar a fazer questão de prova e aprender as sacanagens de prova de concurso, né, assim? É. Aqui a gente aprende a lidar com a sacanagem de prova de concurso. Ô, Ana, a portaria é a consolidação do SUS de 2018, né? Então, a seis que eles estão pedindo aí na digital é a parte do financiamento. É, é. As portarias foram consolidadas e agora toda a política do SUS está dentro de uma dessas portarias que vai de um a seis. Então, a letra D fala assim, ó, a lei 9836 de 99 acrescenta dispositivo à lei 8080, de 19 de setembro de 90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes da outras providências, instituindo o subsistema de atenção à saúde indígena, né? Então, essa questão aqui está verdadeira, tá? E aonde que está isso na legislação? Aqui o quadrinho falando, ó, primeira lei que altera a lei 8080 a partir do artigo 19 é exatamente essa, lei 9836 de 99, que fala do subsistema de atenção à saúde indígena. Beleza? Acharam fácil essa questão? Eu não achei, não. Quem achou fácil? Vou fechar aqui só para me ver quem achou fácil. Ninguém? É, questão chatinha, né? Bastante detalhada, para que cobrar isso, né? Tem tanta coisa para cobrar, para cobrar o que trata legislação. Pensa, tem que ser uma máquina uma máquina de legislação mesmo, uma máquina de sinapse, né? Para conseguir guardar tudo isso. Mas, enfim, a gente está aqui para isso, né? É para aprender a fazer prova e para fechar a prova. Então, bora estudar, né? O segredo é esse, é estudar. Tem coisa melhor na vida do que estudar? Claro que tem. Estudar na praia, por exemplo. Maricá tem praia? Se tiver praia, vou pra aí. Quer nem saber. A banca é a legislação pura, né, Ana? Você fala muito ctrl-c, muito ctrl-v, né, da legislação. Gente, deixa eu só ligar esse PC na tomada aqui. Um minutinho. Senão nós vamos ficar sem... Peraí. Ah, então tem praia? Nossa, eu acho que estou boa pra aí mesmo. Bora pra lá, Amanda? Vamos fazer o aluno, veste pra lá, Ana? Vão. Vão, bora. Ai, que delícia. É bom que a gente conhece. Tem praia, ônibus municipal gratuito e moeda social. Uau, que chique. E por que está tendo esse tanto de vaga aí? Conta pra nós. É porque não tem profissional mesmo da área da saúde ou porque eles estão fazendo algum programa novo, algum projeto piloto? Quem sabe falar? Nós somos curiosos nessa parte, né? A gente quer saber. A gente quer saber da vida da cidade e da vida do outro também. A gente gosta bastante fofó. Nós vamos fazer um aulão aí de véspera, então, só pra gente conhecer a cidade e ajudar vocês, claro. Entrou uma nova empresa pra administrar a saúde. Ah, por isso que a Amanda tava explicando a questão da CLT, né? É o CIP, Amanda? Não, é a... É a fundação, né? Fundação municipal. É a fundação. E abrir o presidência do Ministério Público, né? Que ótimo, tem que ter concurso mesmo, principalmente pra trabalhar aí na parte da atenção. Básica, né? Tem que criar vínculo com o pessoal. E pra justificar os... Entendi. Vamos parar de enrolar e vamos voltar lá a questão. Bora pra questão, então, de número 2. Fala assim, ó. Sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, analisa as seguintes assertivas. O SUS é uma conquista do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 19,5, por meio da Lei 8080 de 90. O que vocês marcariam nessa aqui, gente? Eu quero saber o que vocês marcariam, verdadeiro ou falso? Vou fechar aqui só pra ouvir o chat. Fala pra mim, o que vocês marcariam nessa aí, verdadeiro ou falso? Quem não participa da aula, a chance de passar diminui. Quem participa, a chance de passar aumenta quase 90%. Não vai ter ninguém nessa sala? Não, nessa sala não. Ou eu que sou ansiosa e não espero? A Joel falou que é falso. A Cátia falou que é verdadeiro, o Gabriel falou que é verdadeiro, a Carol falou que é verdadeiro, a Nilce... Aí começou a colação, a Nilce tá colando da... A Camila começou a colar da Giovana, a Maria Inês começou a colar da Camila, a Francia... Aí todo mundo começa a colar verdadeiro, né? Não pode ficar colando isso não, viu, gente? Fala que a saúde é direito de todos, Sueli? Vamos ver. Vamos voltar lá pra questão. Eu colocaria uma interrogação nessa aí, vou colocar uma interrogação aqui, bom aprender a fazer questão de pró. Muita gente ficou em dúvida e coloca uma interrogação, vamos fazer as outras. A segunda fala assim, a conferência de saúde reunir-se-á a cada seis anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes e são convocadas pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. E essas aqui, tá verdadeiro ou falso? A conferência reunir-se-á a cada seis anos? Não, conferência de saúde reúne de quanto em quanto tempo? De quatro em quatro anos. Avalia a situação de saúde do país e propõe a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. São convocadas pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Então, aqui, o resto tá tudo certinho. O que deixa em dúvida aqui é realmente... Deixa em dúvida não, porque tá errado, tá? É questão de seis anos, é de quatro em quatro anos. Então, aqui tá falso. As ações e o serviço de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletivo ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8080 de 90. E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês colocariam nessa terceira aí, verdadeiro ou falso? O que vocês colocariam nessa terceira aí, verdadeiro ou falso? A 1 e a 3 estão correntes, Sueli? Falso, porque você falou da lei específica. Tá vendo como que deixa dúvida, né? Mas, ô, Stephanie, entendi sua dúvida. E vi que essa banca é bem chatinha, bem detalhada, né? Quando ela fala que eu falei da lei específica, mas a lei específica que eu falei, ela tá dentro da Lei 8080? Então, tá tudo certo, né? Então, eu posso considerar que tá... Se ela falou que tá disposto na Lei 8080, tá certo. Porque a específica, que é a 9836, que nós conversamos, né? Que é a de 99, ela altera a 8080. Então, ela tá dentro da Lei 8080, eu posso falar que a 3 tá certa por isso. Entendido? Vamos voltar lá, peraí. Nossa, e mesmo assim, achei chatinha essa questão. Vocês também acharam? Então, olha só, então, a 1 e a 3 estão corretas, né? A 1, a 3 tá correta. A 1 eu coloquei uma interrogação. Porque, olha só, o SUS é uma conquista do povo brasileiro garantido pela Constituição Federal de 88 em seu artigo 196 por meio da Lei 8080. Não ficou muito estranho isso? Ficou muito ambíguo? Vocês acharam? Por meio da... Garantido em seu artigo 196, até aqui, tava maravilhoso. Agora, quando eles enfiaram por meio da Lei 8080, ficou aquela... Eu não sei o que eles quiseram dizer com isso. Né? Mas a banca é considerou verdadeira. Então, tá verdadeira. Porque, na verdade, eu não sei o que eles quiseram dizer mesmo, não. E tem hora que a gente tem que traduzir o que a banca quis dizer, né? E aí a gente aceita que dói menos. Deu? E vida que segue. Por quê, prof? Porque Deus quis. Tem coisa que não tem jeito, não. Tem que aceitar mesmo. Então, bora lá. Vamos fazer a terceira. O SUS será financiado de acordo com a Constituição Federal de 88 com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Diz o artigo 198 do mesmo diploma legal, no parágrafo 2º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a... O que vocês marcarem aí? 15%. Vamos relembrar isso, esses percentuais de recursos, porque eu já percebi que essa banca, a COSEAC, ela adora essa parte de financiamento, tanto que tem muito conteúdo e muita referência bibliográfica sobre financiamento, né? Então, vamos ver essas porcentagens de recursos. Só vou mostrar o material para vocês aí. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Financiamento. Está aparecendo aí? Está sim, Ana. Beleza. Então, vamos lá. Então, o próprio, mas onde que está esse negócio aí da parte da porcentagem, né? Lá no artigo 198 da Constituição Federal, a parte... O artigo 198 da Constituição Federal, parágrafo primeiro. Lá no artigo 198 da Constituição, parágrafo primeiro, fala que o SUS, ele será financiado com recursos que vêm do orçamento e o orçamento da Seguridade Social, né? Você sabe melhor que eu que a Seguridade Social, o orçamento da Seguridade Social, é para ser dividido em três setores. Uma parte vai para a saúde, né? Assim, a outra parte vai para a Previdência Social, que é direito de quem contribui, e a outra parte vai para a Assistência Social, que é direito de quem necessita, né? Então, a parte que vai para a saúde, que eu não sei quanto que é, a gente sabe que tem uma parte que vai para a saúde, cai onde? Cai lá no Fundo Nacional de Saúde. O que é o Fundo Nacional de Saúde? É uma espécie de conta corrente onde é depositado todo o recurso financeiro que é para ser gasto com despesa em saúde. E aí, lá na Constituição Federal, nesse parágrafo primeiro, veio, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 29. Essa emenda, ela foi aprovada no ano de 2000. E o que o texto dessa emenda descreveu? Lá no texto estava escrito assim, ó, os estados deverá repassar do produto da arrecadação dos seus impostos, no mínimo, 12% para a saúde. E os municípios? Os municípios deveriam repassar do produto da arrecadação dos seus impostos, no mínimo, 15% para a saúde. E a União? Nessa época, no ano de 2000, não foi definido em termos de porcentagem quanto que a União deveria repassar para a saúde. O que ficou definido nessa época aqui é que a União iria repassar o que ela tinha repassado no ano anterior, mas a variação nominal do PIB. Beleza. Só que a questão, ela fala, ela pergunta quanto que a União vai repassar para a saúde, né? Ou seja, hoje. Então, hoje, hoje, através da emenda constitucional 86, tá? Que foi em 2015, que eles aprovaram essa porcentagem aqui, a União vai repassar a recente corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Então, vocês já perceberam que a COSEAC gosta dessa parte de financiamento. Então, a gente vai estudar bastante financiamento e vamos fazer bastante questões de prova para vocês entenderem como que ela cobra, igual ela cobrou aqui, ó. Tá? Então, a resposta aqui, letra E, de esperança, 15%. Então, ela pode perguntar quanto que o município repassa para a saúde? Pode. Você já aprendeu? 15%. E quanto que o Estado repassa? No mínimo, né? No mínimo, 12%. Tá? Então, a União, 15%. O município, 15%. E o Estado, 12%. Fechado? Então, beleza. Nossa! Gabarito errado! Posso que a Amanda que fez isso aqui de meia-noite às seis. Não. Duvido. Mas acontece, viu, gente? Gabarito errado, sem quem ser feliz. O Zé, aí, a resposta, letra E. É de esperança. Agora, bora fazer essa aqui. Adoro essa parte aqui, ó. Vamos ver se vocês gostam também dessa parte. Essa parte fala assim. A Direção Nacional do SUS compete participar na formulação e na implementação das políticas. É, já vi que a COSEAC é uma banca, assim, eu tenho que estudar muito, né, prof? É, você tem que fazer a sua parte, né? Como é que você tem que estudar muito? Você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar. O que vocês marcariam nessa aí? A Direção Nacional do SUS compete participar na formulação e na implementação das políticas relacionadas à atenção primária em saúde, de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico, além daquelas relativas às condições e aos ambientes de trabalho, de segurança pública e controle do fluxo de drogas, educacionais e na formação de profissionais saúde. Essa dava para fazer por eliminação, na verdade. Qual que você marcaria? Se bem que tem um gabarito aí, né, você vai colar. Certeza que você vai colar aí, ó. Mas eu vou colocar aqui para você um material bacana. Sabe aquela parte, quem já estudou o SUS, que acho que a maioria, né, que se é principalmente nível superior, nível médio também, né, porque você tem que estudar a Lei 8080, qualquer cargo, né, na área da saúde, porque é a lei que regulamenta o SUS. Então, na Lei 8080, na parte dos artigos 15 ao 19, fala das competências de cada esfera de governo. que é essa questão aí. E aí a gente tem uma aula só de competências, para você aprender a identificar na hora da prova, através de macetes, inclusive, a competência de cada esfera de governo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui o nosso quadrinho macete. Então, lá na parte da Lei 8080, fala para a gente assim, mostra para a gente quais são as competências da direção nacional, quais são as competências da direção estadual e quais são as competências da direção municipal. A questão, ela pediu em relação a isso aqui, ó, participar, olha só, a direção nacional, ela participa na formulação e na implementação de políticas. Políticas de quê? De controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativa às condições e ao ambiente de trabalho. Então, correto que a resposta da letra B, de Bosque, copiou e colou? De uma das competências da direção nacional? Esse quadrinho aqui, gente, são as palavras-chave para te ajudar a identificar de quem que é as competências na hora da prova, tá? Não tenho condição de explicar tudo aqui, porque eu gasto uma aula para explicar esse quadrinho. Mas você pode, para a sua prova, fazer esse quadrinho aqui, pode tatuar esse quadrinho na sua perna, não pode? Porque você faz a tatuagem, tatuagem não é proibido, não é em concurso? Não, você faz o quadrinho na sua perna e aí na hora da prova, na hora que caiu uma competência, você pede para ir no banheiro. Como é que elas vão saber o que é cola? Não, aí tatuagem, né? Pode não, né, Amanda? Ô, Ana, eu só te conto que eu fiz um quadrinho desse para as competências da Loas, tá bom? Colei de vocês. É ótimo. O objetivo é isso. Coisa boa, a gente tem que passar para frente. Pois é, eu fiz uma das minhas aulas de solução de questões com o pessoal, fiz um quadrinho desse. Vocês podem... Ótimo, vocês podem... Coisa boa, a gente tem que reproduzir mesmo. Mas vocês podem... Vocês fazem isso mesmo, fazem a tatuagem, mas não fala o que eu falei. Porque a lógica que você ensina nas palavras-chave, do macete, né? Aquilo, quem quer o filho pobre, quer o município, o município só executa e tal. Quando a gente começa a aplicar essa lógica que você ensina na sua aula, nas competências das outras políticas, gente... Acho que eu também, né? O mar vai se abrir para a gente poder entender competências de qualquer outra política depois que a gente entende competência aí do SUS com a Ana Fábio. Ótimo, perfeito. Deixa eu te contar. Gabarito errado da Amanda mesmo, viu? De meia-noite a seis, fazendo sua aula. Porque gabarito nunca é, claro, viu? 15%. É, 15% mesmo. Mas a gente erra mesmo, não tem jeito não. Se você não pode errar gabarito na hora da prova, na hora de passar o gabarito, já aconteceu isso com vocês. Quem nunca, né, gente? Nossa Senhora! Ai, ai, eu vou falar que é traumático. Você faz certo e passa errado o gabarito. Nossa Senhora, não pode acontecer, não. Quer dizer, pode, né? Às vezes não era para você passar também, né? Não pode... Bora para a outra, não é assim? Então, deixa eu voltar lá. Eu acho que eu estava mesmo aqui. Então, o quadrinho está aí. Se vocês quiserem fazer tatuagem, vocês fazem, mas eu não tenho nada a ver com isso. O quadrinho é público. Vamos fazer essa aqui. Vamos fazer uma face, pelo amor de Deus. Estou achando essas questões difíceis. Não estou gostando, não. Gostando, não. Vou fazer a face aqui, ó. Tendo em vista a lei 8080 de 90, todas as opções estão corretas, exceto... Os municípios poderão construir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? O que é consórcio? Gente, vocês conhecem consórcio? Na área da saúde, consórcio só pode ser feito entre municípios. Consórcio de saúde, né? E aí, existem vários tipos de consórcio. Então, vou dar um exemplo. Suponhamos que eu tenho, eu quero aplicar, eu quero implantar no meu município um SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar. E aí, o Ministério da Saúde exige, por exemplo, a implantação de um SAD, uma equipe EMAG, por exemplo, tipo 1, que o município tenha uma população de 40 mil habitantes. Então, se eu tenho três municípios, e esses três aqui têm demanda para SAD, mas não tem a população mínima exigida pelo Ministério da Saúde, eu posso juntar esses três municípios, por exemplo, eu tenho três, município A, B e o C. E aí, o município A, eu tenho 15 mil habitantes, e nos dois outros municípios, município A, eu tenho 15 mil, o B, eu tenho 15 mil, e no C, eu tenho 10 mil. Então, se eu juntar os três, dá a população mínima exigida pelo Ministério da Saúde, e aí eu posso implantar o SAD, e aí eu, por exemplo, implanto um SAD no município B, e o município B, ele vai atender as demandas do A e do C, né? Isso é um exemplo de consórcio, né? E o objetivo do consórcio no SUS é organizar os serviços. Então, o consórcio, ele tem a ver com o princípio da regionalização do SUS. Não tem princípio que chama regionalização? Então, o que é regionalizar? É organizar o serviço. Então, toda vez que o texto, ele falar sobre organização, você vai lembrar do princípio da regionalização, que o objetivo do SUS é o usuário ser atendido o mais próximo da casa dele. Porque a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Assim, mas não fala que a saúde tem que ser prestada no próprio município. Se não tem no próprio município, pode ser no município vizinho, né? Desde que seja o município mais próximo. Então, tá verdadeiro. B fala aqui, ó. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre o serviço de saúde e as instituições de ensino profissional superior. Verdadeiro, né? Na lei 8080, nós temos quatro tipos de comissões. Nós temos as comissões permanentes, temos as comissões... Ah, não, vou mostrar para vocês. Não gosto de ficar falando assim, não fica meio perdido, né? Gosto de mostrar. Os tipos de comissões que existem na lei 8080. Bora ver. Deixa eu buscá-las aqui. Achei. Ó, lá na lei 8080, existem quatro tipos de comissões. Então, nós temos as comissões intersetoriais, temos as comissões permanentes, temos as comissões intergestores, tá? As intergestores, nós temos a CIT, a CIB e a CIR. A CIR, ela não está dentro da lei 8080, mas ela está dentro do conteúdo que a gente chama de decreto 7508, que também está aí no conteúdo, né, da prefeitura aí de Maricá. Só que ela foi criada no decreto 7508 de 2011, ela não está dentro da lei 8080. A 8080 traz para a gente a CIB e a CIT. Melhor dizendo, a CIT e a CIT, né? A CONITEC é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, tá? Eu não vou explicar cada uma delas, mas por enquanto a gente tem que saber que elas existem. E aí nós vamos estudar essa aqui agora, porque está na questão, né? Então, o que é a comissão permanente? Fala o seguinte, na 8080. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Então, qual que é a função de uma comissão permanente? O que é a comissão, né? Um conjunto de pessoas? Então, é um conjunto de pessoas que se reúnem para quê? Para capacitar e formar recursos humanos para o SUS, tá? Então, esse é o papel da comissão permanente. Por isso que fala que deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional superior, porque é elas que vão capacitar e formar recursos humanos para o SUS. Então, aqui está verdadeiro. Agora, vamos ver o conceito da letra C aqui, ó. Então, entende-se por vigilância ambiental? Primeiro, se você já tivesse estudado a Lei 8080 ou quem já estudou, já marcaria essa aqui falsa. Por quê? Porque a questão deixou claro que ela está falando da Lei 8080. E na Lei 8080 não tem vigilância ambiental. Não fala de vigilância ambiental. Fala de vigilância epidemiológica, fala de vigilância sanitária, fala de saúde do trabalhador, fala de saúde bucal, mas não fala de vigilância ambiental. Então, já estaria falsa. Mas vamos ver o que eles estão falando aqui, ó. Entende-se por vigilância ambiental, um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. quando vier um conceito e perguntar que tipo de vigilância que é, apareceu a palavra doença, está ligada a qual vigilância? A vigilância epidemiológica. Então, aqui não é conceito de vigilância ambiental, aqui é conceito de vigilância epidemiológica. por isso que essa está falsa. C de Cristo me ajuda, né? E a D fala, as comissões intergestora bipartite e tripartite são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre os gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS. Verdadeiro. Copiou e colou do jeitinho que está na legislação, aqui, ó. Sibiacite. São reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre os gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS. Então, aqui, está verdadeiro. Tranquilo que aqui é a resposta letra C? Tranquilo, prof. Aí, ó, letra C. Então, bora fazer mais um. Analise as afirmativas abaixo. A direção do SUS é única de acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal de 88, sendo exercido no âmbito da União pela Agência de Vigilância Sanitária. Nossa senhora, pegou mal, não pegou? Quem estuda fica chateado com uma questão dessa aqui, né? Porque, gente, o que significa direção única? Direção única, ela vem acompanhada sempre do princípio, sempre não, mas a maioria das vezes, do princípio da descentralização. Decentralização e comando único em cada esfera de governo. O que é descentralizar? Decentralizar é compartilhar as responsabilidades entre as esferas de governo. Então, a partir de 88, quando o SUS foi instituído pela Constituição Federal, as ações passaram a ser compartilhadas. O que quer dizer isso? Que, no âmbito dos municípios, quem que é a direção única dos municípios? Secretaria Municipal de Saúde. Quem que é a direção única dos estados? Secretarias Estaduais de Saúde. E quem que é a direção única no âmbito da União? Ministério da Saúde. Então, quando eu falo aqui, sendo exercida no âmbito da União pela Agência de Vigilância Sanitária, não. No âmbito da União, é exercida pelo Ministério da Saúde. Então, dá falso. Os municípios poderão constituir convênios para desenvolverem em conjunto as ações e o serviço de saúde que lhes correspondam. Ai, que banca chatinha. Olha aqui. Convênios. Os municípios poderão construir convênios? Não. Os municípios poderão construir o quê que nós vimos já na questão passada? Consórcios. Consórcios. Aí, se você ler rápido, você vai achar que está verdadeiro, né? Não, mas está falso. Não é convênio, é consórcio. Então, aqui também está falso. A Direção Nacional do SUS compete definir e coordenar os sistemas de rede integradas de assistência de alta complexidade. Como é que você vai saber se está falso ou verdadeiro? Primeiro, você vai bater o olho na competência. Ela não está explícita de quem que é. Aí, você vai lá e pede para ir no banheiro, na hora da prova. Porque está aqui no seu quadrinho, ó. A Direção Nacional compete definir e coordenar os sistemas de rede integradas de assistência de alta complexidade. A Direção Nacional do SUS compete definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios de saúde pública. E a Direção do SUS compete definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica. E compete definir e coordenar o sistema de vigilância sanitária. Então, a questão está aqui. Verdadeira, né? Verdadeira. A incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretrizes terapêuticas são atribuições do Ministério da Saúde assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. Verdadeiro. É a Conitec. Essa aqui, ó. Eu não falei que tem quatro tipos de comissões no SUS? O que é a Conitec? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, aqui. A incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições do Ministério da Saúde assessorado pela Conitec. Ah, prof, explica esse negócio aí. Deixa eu explicar. Por exemplo, se você, pessoa física, você pode entrar com o processo administrativo, por exemplo, no Ministério da Saúde, pedindo para que eles incorporem na lista da RENAM, o que é RENAM? Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, né? Às vezes você toma um medicamento e esse medicamento não é disponibilizado pelo SUS porque ele está na lista da RENAM. Porque a gente tem direito a medicamento pelo SUS? Tem, né? Compete ao SUS, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Só que a assistência farmacêutica, para você ter direito, o medicamento tem que estar na lista da RENAM e dos protocolos clínicos e diretriz terapêuticas. Mas aí você entra, então, com o processo administrativo no Ministério da Saúde pedindo para a incorporação desse medicamento na lista. Aí você tem um prazo, né? Para todo o processo acontecer. E lá no Ministério da Saúde tem essa comissão aqui, ó, que são formados por especialistas na área que vão avaliar eficácia, segurácia, acurácia daquele medicamento que você quer que seja incorporado na lista. Eles que vão avaliar se vai ser incorporado, se vai ser alterado ou não a lista. E é claro que não vai avaliar só a curaça, segurança, eficácia, não é só isso, né? Eles avaliam também a relação custo-benefício daquele medicamento ser incorporado ou não na lista. Então, a Conitec é a comissão que vai dar subsídio para o Ministério da Saúde na hora de excluir ou não o relatório. Aí o Ministério da Saúde, através desse relatório, vai definir se o medicamento será incluído ou não na lista. por exemplo. Deu? Então tá. Então ficou assim, ó. 1 e 2 falso, 3 e 4 falso. Então a resposta é somente a 1 e 2. Letra C de Cristo. Ô, professora, se eu ficar em dúvida na hora da prova, na C, a D, eu marco C de Cristo ou D de Deus? Já aconteceu isso com C? Não sei, não. Depende da sua crença, né? Mas nesse caso aqui é C de Cristo. Somente a 1 e a 2 estão verdadeiros. Beleza? Deixa eu ver se tá rolando alguma dúvida, se tem alguém querendo desabafar. Como é que tá esse chat aqui? Ah, todo mundo respondendo bonitinho, né? Gostando de ver. O povo tá naquela vibe de fechar a prova mesmo, é assim que eu gosto. olha só, gente, questão de legislação, pedir número de lei. Ah, Jesus, toma conta. Vamos ver o que eles querem aqui. A legislação que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências é a lei? Já falamos disso, né? Então, a gente já sabe responder. É a lei 8080 de 90? Não. É a lei 8069 de 90? Não. A 8080 trata sobre as normas de organização e funcionamento do SUS, né? A 8069, você que que é, não. A 8142 é o que eles estão pedindo. E a 7508 de 2011 é a que regulamenta a lei 8080. Então, a resposta aqui é a letra C de Cristo. Então, vocês já perceberam que elas gostam bastante de saber de que trata cada legislação, né? É assim? Então, vamos ver isso aqui. Entre as várias maneiras de alocação dos recursos financiamento de novo, viu? Entre as várias maneiras de alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde previstas na lei 81-42 de 90 àquela destinada à cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, pelo Estado e pelo Distrito Federal. Isso está escrito lá no artigo 2º, no inciso 4º da lei 81-42. Esses recursos destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde, cabendo do total aos municípios, pelo menos. dois minutos para vocês responderem aí para mim, sem colar, não cola não, que é feio. Na hora da prova não vai te ser mais de cola. Ah, a 869 é do ECA. Verdade. Está vendo como ia ser fácil para vocês? Você já ia excluir essa também, né? Essa questão é uma questão difícil, viu? Essa última aí também, ela é bem difícil, porque assim, ela cai pouco em prova. Então, quando cai, a chance do povo errar é muito grande. Então, vamos fazer essa. Deixa eu explicar essa questão aqui, porque não é fácil nem de entender. Olha só. no SUS existem fundos de saúde, que é a espécie de conta corrente. Então, cada esfera de governo tem o seu fundo de saúde. Então, existe aqui o Fundo Nacional de Saúde. Dentro do Fundo Nacional de Saúde cai o orçamento da Seguridade Social. Então, a parte que vai para a saúde cai aqui dentro. Eu não sei quanto, mas cai aqui dentro. Beleza. Além disso, nós já vimos que cai aqui dentro 15% da arrecadação dos impostos da União cai aqui dentro do Fundo Nacional de Saúde. Não é assim? E tem aqui dentro também uma parte que vem de outras fontes. Prof, o que são essas outras fontes? Então, se você quiser fazer uma doação para o SUS, você pode doar. E aí, eu quero doar um recurso financeiro para o Ministério da Saúde. Para onde vai cair esse recurso? Vai cair aqui dentro e vai entrar como outras fontes de recurso. Se eu quiser, por exemplo, multa, as multas que a Anvisa aplica, para onde vai o dinheiro dessas multas? Cai aqui dentro, no Fundo Nacional de Saúde. Beleza. Aqui dentro do Fundo Nacional de Saúde, vou falar das outras, então, eu tenho aqui o Fundo Estadual de Saúde e eu tenho também os Fundos Municipais de Saúde. Fundo Estadual e Fundo Municipal de Saúde. Beleza. Eu tenho aqui dentro do Fundo Nacional uma parte de recurso que o Ministério da Saúde repassa para os estados e repassa para os municípios. Repassa também, eu esqueci de colocar aqui, para o Distrito Federal, né? Então, o Distrito Federal também tem seu fundo, que é o Fundo Distrital de Saúde. Beleza. O município, por exemplo, ele recebe uma parte de recurso que vem do Governo Federal, ele tem os seus recursos próprios, que é os 15%, né? Então, os 15% do produto da arrecadação dos municípios vai para a saúde, cai onde? No Fundo Municipal de Saúde. Eu tenho uma parte de recurso, o município recebe uma parte de recurso do Estado e ele recebe também recursos que vêm de outras fontes, da mesma forma que o Fundo Nacional recebe. Então, essas outras fontes de financiamento, eles caem na esfera de governo onde eles foram arrecadadas. Então, se eu quero doar um cabrito para a Secretaria Municipal de Saúde de Maricá, onde que vai cair o dinheiro desse cabrito ou o próprio cabrito? Aqui dentro do Fundo Municipal de Saúde. Mas por que eu estou falando isso? Porque o município, por exemplo, ele é o que recebe mais fontes de financiamento. Então, ele recebe recurso que vem do governo federal, ele tem o seu recurso próprio, ele recebe recurso que vem de outras fontes, ele recebe recurso que vem do Estado, não é assim? Por que que ele tem várias fontes de financiamento? Porque ele é ele que executa. E se é ele que executa os serviços, ele vai gastar mais peso, né? Então, o que a questão está falando? Está falando que tem uma parte de recurso aqui, que eu não sei quanto que é, desse dinheiro que está aqui dentro do Fundo Nacional de Saúde, uma parte dele é para ser repassado para o Estado, para o Distrito Federal e para os municípios, para eles investirem em ações de serviço de saúde. E dessa parte que é para ser repassado, pelo menos 70% dessa parte vai para os municípios, afetando o restante aos estados. Por que que pelo menos 70% vai para os municípios? Porque o município gasta mais, né? Então, se ele gasta mais, ele vai receber mais. Isso que está falando. Então, pelo menos 70% dessa parte que eu não sei quanto que é, vai para quem? Vai para os municípios. Deu para entender? O que vocês acharam? Deixa eu ver se deu para entender. Deu, Carol? Então, tá bom. Ah, eu queria continuar, mas só que... Gente, eu vou ter que parar. É, foi só sacanagem, né? Você veio aqui só para a gente querer mais, né? Mas que a parte boa é essa, né? Gente, um prazer, né? Estar aqui com vocês, agradecer a Amanda pelo convite, né? E estamos à disposição, depois a gente marca mais aulas, tá? É porque agora, realmente, eu vou ter que entrar para dar aula às oito e meia e qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei à disposição e no sábado eu vou fazer um aulão também aberto, tá? Dia 18, e aí quem quiser, depois eu peço a Amanda para colocar o link para vocês aí no grupo, combinado? E esperando vocês aí no curso, né, Amanda? Isso mesmo, Ana? Nós vamos para aí, nós estamos prometendo, né, Amanda? Pois é, se a Cristina conseguir cumprir, curso, mas se bombar, eles vão ter que ajudar a gente, eles vão ter que ajudar a gente para a gente bombar e nós vamos passar o final de semana lá em Maricá, nós vamos dar lá, até apoio emocional eles vão ter, né, Amanda? Lá na, para a prova, a prova ser domingo? A prova ser domingo, acho que é domingo, sim. Muito bom, muito bom, Ana, obrigada, a aula é como sempre, né, gente? Não tem como, assim, a aula, a Ana é sempre assim, muito boa, muito boa, e aí a gente espera, o pessoal da enfermagem, cola com a Ana, o pessoal, vai ter para técnico também, Ana? Não, não vamos fazer para técnico por causa do tempo e porque tem outras matérias, parece que técnico tem informática, então, dessa vez, nós vamos ficar devendo o curso de técnico de enfermagem. Vai ser só enfermagem. E a prova é antes, a prova é em dezembro. Vixe, vai ser só enfermagem. Aí está tentado, é, então vai ser só superior mesmo. Então, tá, beleza, então, muito obrigada. Eu fiquei com Deus, boa noite, bons estudos. Boa noite, obrigada, Amanda, tchau. Tchau, obrigada a você. Ó, pessoal, vou abrir o grupo lá agora para a gente trocar uma ideia. E olha, eu lembro para vocês que amanhã a gente começa o nosso curso, a gente está nas últimas vagas aí, a gente espera vocês, nossa preparação, que está começando desse jeito, vocês já sentiram aí como são os nossos professores, tiveram a oportunidade de estar com a Tanane, tiveram com a Adriana também, e agora com a Ana Flávia, e tem outros professores como o Douglas Gomes, como a Flávia Florencia, e a gente vai juntos com vocês aí do início ao fim com uma aprovação em Maricá, tá bom? Assistentes sociais aprovados em Maricá, nós vamos ter aí uma leva de alunos a Prova S, assim como em todos os nossos cursos. Vou abrir o grupo lá, vamos bater um papo lá, e depois a gente solta o link, a gente poder fazer as nossas últimas inscrições, porque amanhã a gente tem aula ao vivo comigo, mentoria aí, exclusiva para os alunos, para a gente poder, traçar a nossa estratégia de estudo, para a gente poder pegar esse edital e ir do início ao fim aí rumo à Maricá, tá bom? Beijo para vocês, ótima noite, vou abrir o grupo lá agora, tá? Até amanhã, gente, tchau! Tchau!